Mateus capítulo 10 verso 28 diz assim E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo Amém? Amém, fique à vontade, eu quero falar nessa noite queridos acerca de um tema muito oportuno, muito necessário para os nossos dias Embora o tema desta mensagem, embora esta mensagem dificilmente você vai ouvir acerca dela Porque não é uma mensagem agradável Não é uma mensagem que eleva o pregador, que eleva a igreja, que atrai a multidões Embora seja uma mensagem necessária Mas essa mensagem não faz mais parte dos púlpitos Não faz mais parte dos pregadores Eu quero falar sobre a doutrina do inferno Ou as cinco verdades sobre o inferno As cinco verdades sobre o inferno E a início de palavra, nós precisamos entender que o versículo que nós lemos Foi dito pelo próprio Jesus Então Jesus falou muito a respeito do inferno Eu estava caminhando pelas ruas, ontem à noite, dirigindo E pude ver multidões de pessoas aglomeradas nos bares, nas festas, nas ruas Bebendo, fumando, se prostituindo E tantas outras coisas que são desagradáveis a Deus e prejudicial ao próprio ser humano Diga-se de passagem que nós estamos no fim de uma pandemia Onde muitos estavam com medo da morte, com medo da enfermidade Com medo da doença, do vírus Muitos se foram Muitos desceram a sepultura Muitos tomaram os devidos cuidados Outros sequer saíram de casa porque estavam com medo do vírus Estavam com medo da enfermidade Estavam com medo da doença Da morte, quem sabe Então Jesus começa este versículo dizendo Que nós não devemos ter medo Daquilo que mata o corpo Que o nosso medo não pode ser Acerca das perseguições Que o nosso medo não pode estar ligado às coisas desta vida Às coisas físicas que acontecem no mundo Mas que nós devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno O corpo e a alma E nós nos esquecemos ao longo do tempo Da doutrina do inferno Se nós cremos em Cristo E cremos em sua palavra Precisamos estar atento que ele mesmo nos advertiu Acerca da seriedade do inferno Acerca da existência do inferno Pastor Quer dizer então Quer dizer então que Eu vim ao culto para ouvir uma palavra sobre o inferno Queridos Não há outra palavra Tão necessária Tão necessária para o tempo que nós estamos vivendo como essa Quando está vindo quem sabe uma guerra Todo mundo é avisado Quando antes do dilúvio Todos foram avisados Para que então não fossem pegos de surpresas É necessário que nós entendamos As nossas escolhas As escolhas que nós fazemos E ao decorrer da mensagem você vai entender isso A primeira verdade que eu quero que você saiba É que em Mateus capítulo 25 verso 41 Diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos Se não vejamos Então dirás Também aos que estiverem A sua esquerda Apartai-vos de mim malditos Ide para o fogo eterno Preparado para o diabo e seus anjos O inferno não foi preparado Escute-se aqui Para o homem O inferno não foi preparado para mim O inferno não foi preparado para você Em nenhum lugar das escrituras Mostra que o inferno foi preparado para o homem O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos Aliás, a nossa vida é feita de escolhas Tudo na vida é uma escolha Você veio aqui porque você escolheu vir a este lugar Você escolheu a roupa Que vestir e que vestiu Nós somos frutos de escolhas ao longo do tempo Aliás Jesus também nos advertiu Dizendo lá no livro de Mateus Capítulo 7, verso 13 e 14 Entrai Pela porta estreita Porque largo é o caminho E larga a porta que conduz E muitos são os que entram por ela Escute Entrai pela porta estreita Jesus nos aponta Um princípio de escolha Jesus olha para cada ser humano Deus diz Olha, entrem Pela porta da vida Entrem pelo caminho da salvação Entrem pelo caminho que leva a vida Deus diz Eis que ponho diante de vós A bênção e a maldição Escolham a bênção Mas eu pergunto a você Esta geração, esta sociedade Tem escolhido qual caminho? Quando você olha nas ruas Quando você olha na televisão Qual tem sido a escolha desta geração? Qual tem sido o estilo de vida desta geração? Não tem sido porventura O caminho de morte O caminho de perdição O caminho da promiscuidade O caminho que conduz ao inferno Então, diga-se de passagem Que o inferno foi destinado Para o diabo e os seus anjos E o homem desejou ir para lá E o homem desejou ir para lá Segunda verdade Que eu quero que você entenda Em Mateus capítulo 25 verso 30 Diz que É um lugar de trevas Segunda verdade O inferno é um lugar De trevas De escuridão De ausência De luz Se não vejamos Se não vejamos Mateus 25 30 diz Lançai pois O servo inútil Nas trevas Exteriores Ali haverá Pranto E ranger de dentes Lançai Nas trevas Exteriores Na escuridão No inferno No inferno não há luz No inferno não há alegria No inferno só existe Pranto e ranger de dentes Não existe luz Porque lá só existe trevas Então aprenda A segunda verdade Sobre o inferno Pastor você está querendo Me assustar? Não Eu estou querendo Lhe mostrar a verdade Da palavra de Deus E fazer com que Cada um de nós Venhamos refletir Acerca da nossa vida Daquilo que habita Dentro de nós Dos nossos sentimentos Das nossas motivações Das nossas escolhas Do nosso caráter Do nosso ser E entender Que se estamos vivos Existe uma oportunidade De escolha Existe uma oportunidade De dizer Eu vou colocar Minha casa Em ordem Eu vou colocar Minha vida em ordem Eu tomarei Destino diferente Eu irei me converter De verdade Eu irei parar De ser cristão Eu irei parar De brincar De ser cristão Melhor dizendo Eu vou levar A vida cristã A sério Eu vou me despir Do meu orgulho Da minha vaidade Dos meus desejos Eu vou viver A vontade de Deus Aquilo que Deus tem Para a minha vida Não foi isso Que o apóstolo Paulo Disse Eu sempre gosto Desta palavra Ele disse Eu já estou Crucificado com Cristo E agora vivo Não mais eu Mas Cristo É quem vive em mim Meu amado Minha amada Eu quero te dizer Que existe Uma necessidade Urgente De que Cristo Jesus Viva em nós A dificuldade Que um verdadeiro Homem de Deus Hoje enfrenta De conduzir um povo É de gerar Jesus Dentro dos corações E eu vejo isso O apóstolo Paulo Escrevendo Dizendo Por causa de vós Eu sinto Dores de parto Até que Jesus Seja formado Dentro de vós Vivemos uma geração De crentes Rasos Promiscos E aliançados Com o pecado Que não querem Desfazer De abrir mão Das suas vontades Dos seus egoísmos Para viver A vontade de Deus E nós queremos Que as coisas Girem Em torno de nós Jesus nos deu O exemplo Perfeito Jesus é a referência Perfeita Terceira verdade Que eu quero que você Compreenda Acerca Do inferno Em Marcos Capítulo 9 Verso 43 Ao 48 Diz Que é um lugar Onde o fogo Não se apaga E onde o verme Não morre Lugar Onde o fogo Não se apaga E onde o verme Não morre Esses dias Eu estava assistindo Na televisão Não me recordo O nome do país Que um vulcão Está em erupção Há semanas E aquela larva Vem destruindo Casa Planta Ferro Vai derretendo Tudo E isso Não pode se comparar Ao inferno Então a Bíblia Diz que o inferno É lugar Onde o fogo Não se apaga E onde o ser Não morre Se não Vejamos Marcos 9 Do 43 Ao 48 Diz assim Se A tua mão Te escandalizar Corta Melhor é para ti Entrares na vida Aleijado Do que Tendo as duas mãos Irem para o inferno Onde o fogo Não se apaga E onde o verme Não morre E se o teu pé Te escandalizar Cortam Porque melhor é para ti Entrares coxo Na vida Do que Tendo os dois pés Serem lançados No inferno Num fogo Que nunca se apaga Onde o bicho Não morre E o fogo Não se apaga E se o teu olho Te escandalizar Lance-o fora De ti Melhor é para ti Entrares no reino De Deus Com um só olho Do que Tendo os dois olhos Serem lançados No fogo Do inferno Onde o bicho Não morre E o fogo Não se apaga Ele está dizendo Arranque da sua vida Aquilo que te faz pecar Lance fora Aquilo que te distancia De Deus Lance fora Aquilo que te torna Sujo Abra mão Dos seus valores E princípios Que são contrários Aos princípios E valores De Deus Então a terceira Verdade É que O inferno É um lugar Onde o fogo Não se apaga E onde o verme Não morre E que Jesus Veio Queridos Justamente Para nos salvar Desta condenação Porque lá no livro De Romanos Vai dizer Que todos Pecaram E destituídos Foram Da glória De Deus O ser humano Ele já nasce Em pecado E Jesus Vem para salvar Jesus Vem te estender A mão Para mim Para você dizer Eu quero te salvar Jesus diz A sua palavra E por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo E quem não crer Será condenado Há uma oportunidade De salvação Para cada um de nós Bem-aventurado Aqueles que lavaram As suas vestes No sangue do cordeiro Bem-aventurado Aqueles que entregaram A vida a Cristo De maneira sincera E pura Bem-aventurado Aqueles que tem Ao longo da caminhada Cristã Olhado para si mesmo E visto Em suas vidas Aquilo que desagrada A Deus E começa a abandonar A vida de pecado E começa a se santificar Quarta verdade Apocalipse capítulo 20 Verso 10 Diz que é um lugar De tormento Um lugar de tormento Se não vejamos E o diabo Que os enganava Foi lançado No lago de fogo E enxofre Onde estão a besta E o falso profeta E de dia E de noite Serão atormentados Para todo Sempre De dia E de noite Serão Atormentados Eternamente Quando eu olho Para as escrituras Eu entendo Que o ser humano É um ser eterno O que é Temporal É o físico É a carne Mas o ser humano É eterno E a gente vê isso Que diz As escrituras Que uns Reinarão Ficarão Na vida Eterna E que outros Irão Para o tormento Eterno A Bíblia Fala de eternidade Jesus é eterno Deus é eterno E você é eterno Não troque A eternidade Com Cristo Pela eternidade No inferno Não troque A eternidade Com Cristo Pela eternidade No inferno Não queira Curtir Nessa vida Viver uma vida De promiscuidade E com isso Que esta vida É tão passageira Efêmera Ligeira E nós queremos Curtir Beber E farrear Que hoje Até mesmo Muitos cristãos Lamento dizer isso E muitas igrejas Estão aderindo Uma nova filosofia Que o cristão Pode beber Que o cristão Pode namorar E tem igreja De todo tipo Agora De todos os gostos E a Bíblia Vai dizer Que muitos Fizeram Para si Doutores E mestres Pregando Doutrinas De demônios Essa é a verdade Ensinamentos De demônios Não fala Sobre pureza Sobre santidade Sobre céu Sobre inferno Não fala Sobre conserto De vida Nós precisamos Nos consertar Nós precisamos Abrir mão Da nossa vaidade Do nosso orgulho Do nosso nariz empinado É isso Que precisa acontecer Quinta verdade Que eu quero que você saiba Mateus capítulo 13 Verso 42 Diz que é um lugar De pranto E ranger de dentes De extremo Sofrimento De extrema dor Se não vejamos E lançarão Lançar alusão Na fornalha De fogo Ali haverá Pranto E ranger De dente É lugar de lágrimas É lugar de lamento É lugar de choro É lugar de sofrimento É lugar De dor Extrema Absurda Esta é a verdade Que tem sumido Dos púlpitos Das igrejas Mas esta verdade Nos faz Nos colocar Diante De nós mesmos E dizer Eu preciso mudar A minha vida Eu preciso Abandonar O pecado Eu preciso Me divorciar Do pecado Eu preciso Me divorciar Desta vida Promíscua Eu preciso Tomar O caminho Da salvação Mas eu quero Te dizer uma verdade Enquanto eu estava No banheiro Escovando meu dente Algo foi ministrado No meu coração Olha para você ver O inferno É Olha que algo Poderoso Que Deus ministrou No meu coração O inferno É terrivelmente Assustador Mas Satanás Faz com que o caminho Até lá Pareça lindo O inferno É terrivelmente Assustador Mas Satanás Faz com que o caminho Até lá Pareça lindo Qual o caminho Que conduz Para o inferno É o caminho Do pó De tudo É o caminho Da promiscuidade É o caminho Da religiosidade É o caminho Dos próprios Desejos É este o caminho Que conduz A perdição Esta é a verdade Que nós precisamos Entender Nesta noite Eu e você Precisamos De um salvador E ele veio Para nos salvar Mas ele Tem sido Rejeitado Por muitos O caminho Que leva ao inferno Parece ser Perfeito Parece ser Inofensivo Não tem nada Não É o caminho Que você encontra Diversas placas Do tipo Não tem nada Não É religiosidade Pode beber Um pouquinho As placas Que tem no caminho É assim Pode ficar Com duas mulheres Pode ficar Com dois homens Não tem nada A ver Deus quer o coração É este As placas Que a gente Encontra No caminho Que conduz Ao inferno São essas São essas placas De sinalização Mas As placas Que tem no caminho Que leva a vida São totalmente Diferentes São placas Do tipo Renuncia A si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Perdoa Quantas vezes For necessário Morra Para si mesmo Morra Para suas Vontades Se teu inimigo Tiver sede De beber Olha as placas Que tem no caminho Então São placas Que muitas vezes Vai de encontro Aqui O nosso Sei A nossa Vontade Se teu amigo Se teu inimigo Te obrigar A caminhar Uma milha Caminha duas Se te bater Numa face Dê a outra Dê a quem te pedir E não fuja De quem quiser Te tomar emprestado Viva com Cristo E viva para Cristo São essas São essas São essas placas Que nós encontramos No caminho Da salvação E eu poderia Mencionar As mais diversas Placas Que muitas vezes São placas Com frases Que nos desagrada Que nós não estamos Dispostos a cumprir São placas Que tem lá Adutério Os adúlteros Não herdarão O reino do céu E aí a gente vai Caminhando E tirando A fornicação Não conduz A vida E a gente vai Identificando Essas placas E vai tirando Tudo isso Da nossa vida Cada vez Que nós damos Passos No caminho Da salvação Nós temos Que tirar coisas Bagagens Que estão Atreladas A nós E essas bagagens Nós não temos Condições De com ela Entrar Na porta Estreita Então até chegar A esta porta Nós precisamos Ir nos desvencilhando De coisas De elementos De sentimentos De situações De circunstâncias De pensamentos De vaidades Se você Quer ser salvo Você precisa Ouvir a verdade E não Está por aí Em busca De filosofias De homens A Bíblia diz Conhecereis A verdade E só A verdade Vos Libertará Porque Que nós Estamos vivendo Uma geração De crentes Rasos Porque a verdade Não tem sido Pregada Porque muitos Pastores Querem igreja Cheia Querem templos Cheios De pessoas Mas não Querem pessoas Cheias De Deus Nós precisamos Voltar As escrituras Nós precisamos Voltar As escrituras Chega Tenho dito Aqui Sempre Nós precisamos Ser uma igreja Verdadeira Genuína Que prega A palavra Com essência Sem filosofias E querer agradar A, B, Chico e Francisco É palavra de Deus Para a minha vida É palavra de Deus Para a sua vida Por isso eu digo a você Põe a tua casa Em ordem Põe a tua vida Em ordem Com Deus Se entregue ao Senhor Arrependei-vos Pois é chegado O reino De Deus Nas mais diversas placas Que nós encontramos No caminho Da salvação Muitas vezes As placas Que mais existem Neste caminho É Arrependei-vos 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 Pois é chegado O reino De Deus Todos os dias Precisamos Nos arrepender Pois se hoje Ouvires a voz Do Senhor Não Endureçais Os vossos Corações Hoje nós Estamos ouvindo Uma palavra De alerta Hoje você está Ouvindo uma palavra De despertamento De conserto De mudança De confronto E precisa Deixar Que o Espírito Santo Que a Bíblia diz Que é o Espírito Santo Quem nos convence Do pecado Da justiça Do juízo Queridos Eu e você Precisamos deixar Que o Espírito Santo De Deus Faça a obra Em nós Em nosso caráter Em nosso ser Nós vamos Nos voltar a palavra Chega de meninice Você tem que Está na palavra De Deus Os cultos Os cultos Não podem Se tornar Em shows Culto Não é show Culto É adoração A Deus Culto É derramamento De lágrimas É se prostrar Diante de Deus Culto É dizer Senhor Eu pequei Eu fiz o que era Mal Aos teus olhos O meu pecado Está diante de mim Culto Não é para Agradar a nós É para nós Agradar a Deus O culto Não é para você E nem para mim O culto É para Deus É para Ele Que vive E reina Para todos Sempre Porque Dele Por Ele E para Ele São todas As coisas Que haja No teu coração Amor Por Deus Que você Possa receber Esta palavra No teu coração E dizer Deus A partir de hoje Eu vou ser Uma mulher Diferente A partir de hoje Eu vou ser Um homem Diferente A partir de hoje Eu entrego A minha vida Ao Senhor Para viver De verdade E valer a pena Receba esta palavra No teu coração O Rei Está voltando Ao homem Está destinado A morrer Uma só vez Vindo Depois disso O juízo De Deus O Senhor Te chama A salvação Pense nisso Que Deus te abençoe